Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é muito especial, diretamente de Manaus, no estado do Amazonas. Eu vim pra cá porque eu aluguei uma casa na árvore, no meio da floresta amazônica. E eu tive que passar por aqui, por Manaus. Eu decidi passar uma noite aqui pra mostrar algumas curiosidades da cultura amazonense pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco da culinária local. Vou mostrar pra vocês também o primeiro restaurante indígena do nosso país que fica aqui em Manaus e é pilotado pelo seu João. E lá eu vou provar uma sopa que leva a formiga de acompanhamento. Vejam vocês. Mas antes, a gente vai pro restaurante Caxiri, aqui ao lado do hotel também, pra conhecer a chefe Débora, que tem uma história muito interessante. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal, caso já esteja inscrito. Ativa o sininho de notificações, porque ativando esse sininho aqui embaixo, você fica em dia com todos os vídeos postados no canal. E toda segunda e quinta eu posto um vídeo novo, sempre às 6 horas da tarde, coisas boas pra vocês. Pessoal, a Débora é de São Paulo. Tem uma história muito interessante. Ela veio pra cá pra passar um mês prestando consultoria num restaurante em Novo Airão, um município que fica a aproximadamente 3 horas e meia daqui de Manaus, de carro. Ela chegou lá em Novo Airão, de madrugada, às 6 horas da manhã, e foi recebida pelo nascer do sol, um rio negro. Se apaixonou e nunca mais voltou. E lá se vão 8 anos, não é isso, Débora? 8 anos. 8 anos vivendo aqui no estado do Amazonas, vivenciando essa culinária maravilhosa, nos pedeirinhos, né? Sim. Você se encantou pela gastronomia local? Eu me ententei. São 8 anos de renascimento, eu considero. É? Sentei uma caminhada de cozinheira em São Paulo, e aí quando eu cheguei aqui, as coisas foram fazendo, sabe, caindo as fichas? Aquilo lá, que eu já vi, ou referências que a gente nem sabe que são daqui, que são indígenas, que a gente não passa batido, às vezes. É, tipo, é esse o grande encantamento, mais do que essa coisa específica só de cozinha, sabe? Você se reconhecer como da terra. Você frequentava a casa de ribeirinhos, é isso, para aprender a cozinhar com eles? Como é que foi essa vivência? Olha, foi muito autêntico, muito simples. Eu cheguei, comecei a trabalhar e comecei a conhecer as pessoas, e aí, num convite, ah, vem em casa à tarde. Aí, era um lanche da tarde, que a gente ia contando histórias, eles me contando as histórias, e eu comendo essa comida deles, e entendendo do que se tratava aquela gastronomia. Primeiro, ela começou com as histórias, e depois vieram os ingredientes, no meu caso. E eu ia pedir para a Débora preparar para a gente algumas receitinhas para a gente fazer aqui para vocês. Receitas locais, típicas, né, ingredientes locais, naturais, né, Débora? São ingredientes que a gente tem aqui na Amazônia, mas eu sempre acho que a gente precisa trazer o pessoal para cá, é uma questão de desmistificar um pouco. A Amazônia, ela é simples, ela é próxima, ela é nossa. E o que você vai mostrar para a gente aqui hoje? Fazer um cuscuz Amazônia. O que tem de especial esse cuscuz Amazônia? Eu falo, pelo entanto, que cozinha não é cruzeiro. A gente tem os clássicos, que a gente respeita, mas a história, a gente está em movimento, né, então a gente tem que continuar essa história e fazer novos clássicos. Porque são novos tempos também, então, esse cuscuz, ele é uma mistura de todos os ingredientes que são mais presentes ao longo do ano todo na mesa, nós aqui, os panaharas, amazonenses, mas de uma forma que não é mais comunitosa. A gente está deixando o simples, um pouco mais divertido. O que a gente tem aqui? A estrela da nossa alimentação aqui é a farinha. Ovinha, que nós chamamos também de farinha de Uarini, essa porque vem de Uarini, que é uma cidade aqui do Amazonas. Uma pitadinha de sal, essas farinhas, ela já é bem ácida. Eu começo com um pouco de água, para invertar. Eu costumo colocar mais um, para essas quatro colheres de soco, agora vamos colocar duas de água. E o tucupi. Tucupi que é um fruto muito típico daqui também, é isso? O tucupi, ele é o suco da mandioca brava. Agora, eu vou temperar. Estou colocando a cebola roxa, por uma questão de receita mesmo, porque ela não é, não tem nenhum significado, assim. Eu vou colocar aqui o equivalente a uma colher de sopa. Tudo que eu estou colocando aqui, eu estou medindo de cabeça para uma colher de sopa, tá? Tem um ingrediente muito legal, muito importante, que é o arubé. Esse aqui é um molho de pimenta. Ele também é muito conhecido como mostarda de índio. Mostarda de índio. É, que é super, super aromático. Outro fruto muito importante da alimentação. Amazonense. Amazonense, o tucumã. 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 Às vezes a gente confunde os nomes também. Tucumã. Tucupi. Tucupi. Um ícone da alimentação. É muito tradicional ele, dentro de receitas salgadas, doces. O abacaxi, o abacaxi do Amazonas, que ele tem esse nome, abacaxi do Amazonas, é um abacaxi que é ultra doce. Castanha. Castanha de caju do Pará. Castanha do Pará. Castanha da Amazônia, que é o nome internacional dela. Essa aqui tá torrada. Tem sal, uma colher de sopa também. Nosso cheiro verde é coentro. Aqui em São Paulo, cheiro verde pro sul, né, pros outros locais. Cheiro verde é salsa e pra nós é o coentro. Só misturar. Só misturar. Super simples de fazer. Super simples. Deixa eu provar. Muito gostoso. Uma mistura muito agradável de sabores, muito diferente. Diferente. E, na verdade, são ingredientes super versáteis, que poderiam estar inseridos na nossa alimentação cotidiana. Super saudáveis, absolutamente naturais, saborosos. Eu sou muito fã, assim, eu acho que é isso que a gente, o meu trabalho é aproximar. Às vezes as pessoas falam, nossa, muito estranho. Muito estranho, é nosso. A gente tá escrevendo uma história nossa. A gastronomia, ela vai guardar isso aqui pra gente, essa história que a gente vai passar de geração pra geração. A gastronomia é consolidada na estrutura do povo. Ah, servida. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Como cozinheiros da Amazônia, na Amazônia, pela Amazônia. Essa é a minha bandeira, assim, quero mostrar o que eu te oferecer. Eu adorei, né? Eu adorei te conhecer, eu adorei conhecer a tua história. Parabéns. Muito legal. Obrigado por ter recebido aqui, por ter mostrado pra gente essas receitas tão peculiares, tão gostosas. Esse é o Biatui, um restaurante que oferece ao público o prazer de conhecer e experimentar a cultura culinária de duas distintas tradições indígenas amazônicas, do Alto Rio Negro e do Baixo Amazonas. O Alto Rio Negro é aqui representado pelo povo tucano. Mais de 20 povos que interagem historicamente entre si através de um complexo sistema de intercâmbio de saberes, de narrativas míticas, de plantas, de técnicas, bens e processos. Nesse contexto, destacam-se sofisticados processamentos da mandioca e suas mais de 100 diferentes variedades e a exploração de uma riquíssima diversidade de frutos silvestres. Toda essa riqueza cultural deu origem ao reconhecimento do sistema agrícola tradicional do Rio Negro como um patrimônio cultural do Brasil. Já o Baixo Amazonas é aqui representado pela sociedade Satere Mauê, que abrangem as bacias do Rio Andirá e Tapajós e, dentre outros traços, são reconhecidos pela intimidade com a cultura do Guaraná, tendo legado à humanidade a utilização dessa fabulosa planta amazônica. A culinária tradicional Satere também é marcada pelo uso das formigas Sahai. Eu não poderia vir pra cá e não provar essa iguaria da culinária indígena tradicional dos povos da Amazônia, então vamos lá. O pessoal do Biatuí vai preparar pra mim uma quinhapira. Quinhapira significa comida dos deuses na língua do povo Baré. A quinhapira tem como base a água, pimenta e sal. Entre estes, a pimenta é o ingrediente principal. Os peixes são cozidos na quinhapira e servidos como prato principal. Com peixe ou sem peixe, a quinhapira é servida pela manhã antes de alroçado, ao meio-dia e pela noite como jantar. Também é servida aos visitantes como boas-vindas e aos viajantes como acolhimento e desejo de boa viagem. A quinhapira é a quinhapira e a quinhapira. A quinhapira que você vai ter desse prato é a sarrai, a formiga saúva, ela é a vermelhadinha, a formiga manhuara e a paçoca da manhuara. Essa daqui é uma farofinha dessa daqui, que é a sarrai. O beiju você pode molhar no caldo, vai decistando, vai comendo a comida, com a mão ou com a sujeita, como você preferir, tá? Olhando a farinha, olhando o caldo. Aí você pode molhar também no caldo e pegar um pouquinho da farofinha lá. Vou molhar aqui no caldo. Pra você sentir o coxinho, dar a farofinha com o caldo, bem. E aí você vai comendo as proteínas, as proteínas. As proteínas é a formiga que você disse, né? Isso. Agora é a hora de comer a formiga? Sim. Preciso comer essa formiga? Se você quiser, se sentir à vontade. E aí, gente, o que vocês acham? Tem gosto do quê? Capim Limão, Capim Santo, assim, direto. Eu adoro Capim Limão, Capim Santo. Então você vai gostar. Meu Deus, qual que é a mais gostosa, na sua opinião? A gordinha ou a mais magrinha? Tanto uma quanto a outra. Mas vocês colocam alguma... Vocês temperam o Capim Limão ou ela já naturalmente tem esse gosto? Naturalmente. Que legal, bom. É, um pouquinho de farinha, né? Que você falou. Junto com a formiga. É. Primeiro a farinha, depois a formiga? Pode ser. Que bomzinho, Capim Limão, gostoso. E a proteína? Proteína pura. Infelizmente, um pouquinho da nossa procura. Gente, gosta muito de travar, né? Gente, é diferente. É diferente, adorei. E a gente quer levar. Levar dá pra levar a formiga pra casa? Pra dar uma capirada lá, se quiser? Se quiser, sim. Interessante. Eu queria ver como é que é o processo de coleta dessas formigas, de caça dessas formigas. Bom, isso aí você conseguiria, se você acompanhar, um caçador, né? Se quiser, 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 se quiser. da mata e vai começar nos formigueiros. Maravilha. Estou ralando o Guaraná. Está ralando o Guaraná. O que é Guaraná aí? É isso ou é isso? É esse aqui. Esse aqui é o Guaraná. Isso aqui é o seu ralador. Esse aqui é o ralador e a língua de pirarucu. Língua de pirarucu? Pirarucu é um peixe? É um peixe. A língua do pirarucu é desse tamanho? E dura desse jeito? Desse jeito. Mentira, gente. Acabei de descobrir isso. Com as nervuras todas aqui, está vendo? Muito interessante. E ela já tem essa aspereza? Já. Entendi. E aí você está ralando o Guaraná para quê? Para ser tomado, para a gente tomar. Para fazer um refresco? É, como se fosse um suco. Um suco natural. Natural. Ele é um pouco, tem um sabor meio amargo, mas tem um sabor bem gostoso. Em português, é Guaraná. Guaraná. Ele está presente nos grandes eventos que acontecem na comunidade, nas reuniões onde as lideranças de várias comunidades se concentram para projetar os trabalhos de cada comunidade. Como é que vai ficar pronto isso aí? Isso aqui já está pronto. Já está pronto? Já. Só para colocar mais um pouco de água. Então, por favor, um potinho de água, um pouquinho de água aí, por favor, para provar que eu estou ansioso para o nosso Guaraná. O verdadeiro Guaraná da Azulé. O verdadeiro Guaraná da Azulé. Ralado na língua do... Pirar o cu. Pirar o cu. Pirar o cu. Igreja. Nossa, é muito diferente. Muito diferente. Tudo eu aproveito. Não precisa explicar o gosto do que tem, pessoal. Não esquece como esse Guaraná que a gente tocou a vida toda. Não tem nada a ver, é bem diferente. Gostei. Adorei, muito obrigado, viu. Obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa experiência diferente aqui na primeira casa de comida indígena no Brasil. Se gostaram, deixem um like aqui embaixo, curta bastante para eu tudo entender que vocês gostaram de fazer, porque esse vídeo chega a muito mais pessoas. Comentem também, se vocês quiserem que conheçam mais alguma região desse país, e trazem para vocês mais informações e mais coisas interessantes. É isso, espero que vocês tenham gostado, curta bastante, comenta e compartilhe esse vídeo. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até a próxima.